Vou pedir pro DJ soltar o sol te chamar É de verbozão, é a dança e vai até o show É misturado o elétrico e o tamborzão Você diz que é bom, não vai, não vai, não vai, não vai Porque é bom, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Só que é rainha, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Te roubando em pia e vai, não vai, não vai, não vai Te roubando a B.S. E o M.S. 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 E o M. Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então eu vou te preparar Vou pedir pra mim Seu carro só te chamar Você diz que aí Essa é a graça É a graça Eu vou astronom Tchau, tchau.